Música Olá pessoal, muito bom dia Josmar Oliveira aqui na rua Donato Lossos, no bairro do Jatobá Olha a situação dessa rua Essa é uma rua que tem muito problema Já é bem recorrente, tanto esse lado aqui Como o lado lá de baixo, as casas novas Um sério problema aqui, os moradores já cobraram da prefeitura Para resolver isso aqui, já fazem alguns dias E olha a situação da rua E a gente traz alguns questionamentos para o senhor prefeito Nabô Para onde está indo o dinheiro dos impostos Os cidadãos pagam seus impostos E estão convivendo com as ruas dessa maneira A gente traz o questionamento, senhor prefeito Para onde está indo os recursos do IPTU Os recursos dos outros impostos que são arrecadados no nosso município Porque olha a situação das ruas de Patos Não é justo os cidadãos pagarem seus impostos E andarem em ruas assim Arriscando suas vidas, as crianças caírem dentro Os motociclistas sofrem acidentes Olha a situação Você que fica na rua Donato Lócio Aqui no bairro do Jatobá Peço que você compartilhe esse vídeo Siga também aqui no Instagram Josmar Oliveira O vereador, empregado do povo Valeu, valeu